Sempre que o assunto é torneio, é impossível a gente não lembrar do Torneio do Poder. Foi um momento muito épico, ajudou muito o canal a crescer. Pra mim, ele é muito saudoso, é muito nostálgico, né? Representa muito pra mim, pra minha carreira. Mas voltando um pouquinho no tempo, isso me fez lembrar também do Torneio das Trevas de Yoko Shou, que também foi um torneio incrível e representou muito pra mim, porque foi o primeiro torneio que eu vi dos animes na minha vida, ok? Primeira vez que eu liguei a TV e vi um anime em torneio rolando. Mas aí, qual dos dois torneios é o melhor torneio dos animes? E aí, né? E aí, né? Fala sério, galera, na boa. Eu acho que nenhum anime no estilo Battle Shonen vai ficar completo se não tiver arcos de torneio. É ou não é? Não tem que ter porrada, torneio, um contra o outro, tipo o grande dragão banco do Van Damme. Porra, aquele é bom, né? Aquele é bom demais. Você é o próximo. Cavaleiro Zodigo teve, Naruto teve, Hunter x Hunter teve, One Piece teve, até One Punch Man teve. Porra, tem que ter torneio, torneio clássico de Battle Shonen. Mas eu acho que nenhum desses exemplos que eu dei foi uma coisa tão grandiosa quanto o torneio do poder de Dragon Ball Super. Aquilo lá, na boa, foi pra parar o trânsito. Era tipo a final de Copa do Mundo dos Nerds. É difícil de me pensar numa coisa tão grandiosa. Porra, estádio. Sabe, aqueles telões nas ruas, foi impressionante. Só que tem um torneio que eu acho que consegue bater de frente com o torneio do poder. E esse torneio é o torneio das trevas de Yoko Shou, que também foi um torneio muito casca-grossa, que com certeza agregou muito à indústria dos animes. Porra, galera, principalmente o Yoko Shou. Esse torneio foi incrível, esse torneio. Se você não viu o Yoko Shou, só assiste o torneio. Eu comecei o Yoko Shou pelo torneio. Já contei essa história muitas vezes, mas vou só recapitular. Um dia pedi pra sair mais cedo do meu trabalho, né, e corri pra minha casa. Não, nem corri, fui andando pra minha casa, mas era perto do meu trabalho. E aí só tinha TV no meu kitnetzinho lá, e botei na manchete, porque não tinha nada passando legal. E tinha lá pra mim dois caras, era um desenho. Desenho em japonês pra mim na época, é. Aí eu li aquilo, porra, eu não gosto dessas coisas, né, cara. Todo mundo com um olho grande. Eu pensava exatamente assim. E eram dois caras, um olhando pro outro. Um tal de Usuki Toguro. Eu lembro dessa coisa, cara. Eu lembro no sofá, sabe, olhando aquilo. Aí eu falei, tá, vou deixar aí. Aí os caras um começaram a ameaçar o outro. Eu vou te pegar. Não, eu que vou. Eu que vou fazer isso. Aí eu fui vendo, eu fui vendo, eu fui vendo aquele negócio. Falei, pô, quero ver quem vai ganhar. Termina o episódio e ninguém começa a lutar. Eu falei, pô, quero voltar amanhã aqui. Eu vi que horas passar, vou voltar aqui pra ver esse desenho japonês de novo. Aquele no pente de antigamente. Hoje eu falo anime, né. Aí no dia seguinte, pedi pro meu chefe, pô, deixa eu sair mais cedo rapidinho. Tem uma paradinha pra fazer na casa, é muito urgente. Aí ele liberou, tipo, sei 5 minutos mais cedo, corri pra minha casa. Furei no Taquara, no Rio de Janeiro. Quem mora no Taquara, no Rio de Janeiro, mais ou menos sabe onde é que eu tô, né. Aí fui correndo lá, porra, Rua dos Prazeres. Quem é que mora nessa rua aí, porra? Isso aí vai batendo fundo no meu coração. E aí assisti de novo esse episódio. E não rolava luta de novo. Não rolou. E aí até rolou uma soca ou outro, mas não acabava. Aí eu viciei naquilo, não acabou mais. Comecei a gravar em VHS. Aí o anime foi resetado pela manchete, começou de novo. Aí sim que eu comecei a gravar em VHS. E depois, cara, foi uma loucura. Eu viciei nessa parada. Então assim, eu sei que outros animes tem torneios muito bons. Mas hoje eu quero comparar esses dois. Esses dois que são, na minha opinião, os dois melhores torneios que eu já vi. Talvez você tenha conc... Se você assistiu esses dois, você concorda comigo. Galera, eu acho que tá todo mundo careca de saber que Dragon Ball é um anime muito mais popular do que o Yoko. Ponto. Então é óbvio que o Torneio do Poder foi um torneio que causou muito mais impacto no público do que o Torneio das Trevas. Isso não tem discussão. Primeiro que não tinha nem essa demanda que tem hoje, não tinha na época de Yoko. Então pra essa comparação fazer esse sentido, eu vou comparar aqui aspectos técnicos dos dois torneios. E aí sim, depois dizer pra vocês a minha conclusão. Vamos começar? Começando com... Regulamento, Torneio do Poder. O Torneio do Poder foi organizado de forma que todos lutassem ao mesmo tempo. Ou seja, era um Battle Royale entre os dez guerreiros mais poderosos de todo o universo. Era proibido matar o adversário. E também era proibido voar, a menos que o guerreiro tivesse asas. E o lutador seria eliminado só se ele caísse da arena, se ele saísse da arena. Armas também não são permitidas e o tempo total do torneio era de 48 minutos. Rapaz, quando ele parava a pensar agora. O tempo total do torneio era de 48 minutos. Surreal, né? Regulamento, Torneio das Trevas. O Torneio das Trevas foi organizado com formato de chaveamento. Ou seja, duas equipes lutariam, né? Uma equipe aqui, outra aqui. E a equipe vencedora avançaria para a próxima fase para enfrentar outra equipe vencedora, de outra chave. Ou seja, o mesmo formato da Copa do Mundo, por exemplo. Aí como a maior parte dos lutadores eram yukais, não era proibido matar. E armas eram autorizadas. As lutas não tinham tempo de duração. E o lutador perderia caso permanecesse caído fora da arena por dez segundos ou morresse, né? Morreu, é complicado continuar, né? Só aí a gente já percebe que os dois torneios são completamente diferentes. Variedades, Torneio do Poder. Eu acho que um grande ponto positivo do Torneio do Poder era a imensa variedade de lutadores diferentes que possuíam estilos diferentes de combate. A gente tinha, por exemplo, velocistas como o Dispo. Tinha um manipulador temporal, como o Rito. Tinha inúmeros lutadores que isolados não eram tão bons, isolados. Mas eles trabalhando em equipe, eles eram incríveis, né? Então nesse ponto o Torneio do Poder foi muito bem. Mesmo que no final das contas tenham prevalecido os guerreiros que se destacavam só por serem fortes, poderosos. Não era aquela coisa de combo de poderes exóticos, né? Só sobraram os que eram fortes e poderosos. Variedades, Torneio das Trevas. O Torneio das Trevas foi a mesma coisa. Foi igualmente bem sucedido nessa questão de variedade de lutadores. E a gente percebe isso durante toda a jornada do time Uramesh, que era o time do Yusuke, né? Pra começar, o próprio time Uramesh era bem variado, né? O time em si, cada lutador era muito diferente um do outro. E pra cada vez que eles avançavam de fase, eles tinham que enfrentar lutadores que tinham poderes completamente diferentes. Expectativa, Torneio do Poder. O Torneio do Poder com certeza jogou o hype de todo mundo lá em cima, não tem nem o que falar. Mas eu gostaria realmente de fazer uma pergunta muito sincera pra vocês agora. Alguém tinha alguma dúvida de que ele iria terminar como terminou? Independente de quem venceria o torneio, não estava meio óbvio que o vencedor iria pedir pra restaurar todos os universos apagados? A gente já estava prevendo que isso iria acontecer. Então, nesse ponto de expectativa, eu acho que o Torneio do Poder deixou um pouquinho a desejar. Mas com certeza ele compensou isso, dando destaque pra alguns personagens que a gente nem dava tanto valor. Por exemplo, o Mestre Kami. Porra, você imitou pra caramba nesse torneio. E o que eu vou dizer do Android 17? Galera, o Android 17 foi simplesmente o grande campeão. Foi o grande mito desse torneio. E ele nem estava entre os mais poderosos do time, hein? Expectativa, Torneio das Trevas. Já o Torneio das Trevas, eu acho que ele atendeu muito bem a expectativa. Primeiro porque não era tão óbvio assim qual seria o desejo do Yusuke caso ele vencesse o torneio. E segundo porque durante a final, o Toguro simplesmente aloprou. Galera, ele ignorou completamente as regras do torneio. Ele só queria mesmo que o Yusuke soltasse todo o poder dele. Rapaz, o Toguro segura ele. Eu lembro daquelas rajadas. Toda vez que saia uma rajada de algum rival, matava uma cacetada de gente na arquibancada. Lembra disso? O que aconteceu? Aquilo era bom demais. Fora as inúmeras revelações que tiveram durante o Torneio das Trevas. Tipo as tretas entre os lutadores e o passado também envolvendo o Toguro e a Genkai. Lembra disso também antes da Genkai? Porque vale lembrar, galera, que a gente só fica sabendo que o Toguro e a Genkai lutaram juntos durante o próprio Torneio das Trevas. Sendo que os dois apareceram em sagas anteriores sem dar nenhuma única pista de que os dois estavam conectados. Então, meio que foi um reticom. A gente percebeu que eles tinham uma conexão grandérrima ali, né? Interações, Torneio do Poder. Sendo bem sincero, eu acho que esse é, de longe, o ponto mais fraco do Torneio do Poder. Mas eu acho que, na verdade, era o formato do Torneio do Poder que não ajudava muito, né? Porque ele só tinha 48 minutos de torneio. 48 minutos de faca e torneio é muito pouco. Mas Peter durou meses. Ah, me explica você. Isso é contagem lá do tio Keira. Então, o legal contra as lutas é a forma como os personagens interagem entre si e eles aprendem uns com os outros. E, infelizmente, muita luta ali não tinha química nenhuma. Até tinha uma luta ou outra ali com uma química bacana entre os personagens. Tipo Hit vs Dispo, né? Topo vs Freeza. Mas, galera, isso é tão pouco para um torneio que reunia os 10 mais poderosos de cada universo, vocês têm que concordar. Interações. Torneio das Trevas. Esse é um problema que o Torneio das Trevas não tem. Porque todas as lutas tiveram interações muito boas. Mas, tipo, muita. Ou porque o personagem era um pé no saque e a gente gostava de ver ele apanhando. Ou porque o personagem era muito gente fina e ele acabava se tornando o brother do time Uramesh. Basta lembrar, por exemplo, das lutas contra o Tiu e contra o Jin. Galera, que coisa maneira, que saudade que eu tenho, de verdade. Porra, esse é o momento que eu falo para vocês que, às vezes, eu me emociono, eu fico nostálgico pra caramba. Porque eu lembro, o meu começo dos animes foi com isso, cara. Não foi com o Yu e o Yokushou, não. Foi com o Torneio das Trevas. Eu conheci o Torneio das Trevas. Foi a primeira minha experiência com o anime. Então a forma que esses personagens e o Yokushou no Torneio das Trevas interagiam, fazia a gente se apegar ao personagem. Querer ver mais ele ali, mais vezes durante o anime. Tanto que os dois voltaram para o torneio final da última saga. O Tiu e o Jin. Veredito. Galera, os dois torneios são ótimos, são muito diferentes, são realmente ótimos. Nota 10, 10, 11. Gostar mais de um do que do outro depende unicamente da opinião de quem assistiu. Mas assim, analisando de maneira técnica, eu diria que o melhor torneio entre esses dois é o Torneio das Trevas. Eu acho que o Torneio do Poder seria um torneio muito mais incrível se ele tivesse formado o Torneio das Trevas. Que é o formato de chaveamento, sabe? Porque ele torna possível mais combinações diferentes de lutas. Infelizmente, o Torneio do Poder aproveitou muito mal a maioria dos lutadores. Eles limitaram a fazer o Jiren lutar contra o Goku. A gente só queria isso, Jiren contra o Goku. Isso não aconteceu no Torneio das Trevas. No Torneio das Trevas você queria várias lutas, vários, sabe? Você queria que se formassem vários embates ali. O tempo todo você estava esperando que o personagem tal lutasse com o personagem tal. Era surreal isso. Então no Torneio do Poder só tinha lá o Jiren contra o Goku. É o que a gente hypava, entende? O mais, é o mais hype que a gente tinha. E ele só passou a lutar contra o Vegeta, o Freeze e o Android 17, basicamente quando ele ficou sozinho. E mesmo assim ficava só nessa treta entre os universos 7 e 11. Só tinha isso, é como se fosse só dois times, entende? Os caras já tinham apresentado gente casca-grossa, como a Kali, como o Rito, e aproveitaram muito mal eles. Esses dois, por exemplo, eles podiam não passar o serói muita gente. O Torneio das Trevas a gente não acompanhava só o time Uramet. A gente também acompanhava o time Toguro, né, que era o grande time a ser batido por já ter um passado com esse torneio. Pô, o time Toguro, galera, quando você para, assiste esse torneio, não assiste o Ni Miyoko um tempo se você não quiser. É muita coisa, vai lá, começa assistindo só o Torneio das Trevas, acho que eu falei poder antes, né? Assiste só o Torneio das Trevas, assiste isso. Eu duvido você não falar, mas porra, Peter, que torneio bom. Eu duvido! Eu acho que o grande ponto que pesou aqui na balança foi a interação entre os personagens. Porque, como eu falei, como o Torneio do Poder tinha só 48 minutos e ele claramente estava focando toda a atenção no Goku e na expectativa dele de enfrentar o Jiren, cada interação era um peso morto. É como se fosse filler, né? A gente queria só o canônico, Goku vs Jiren. Ninguém queria ver interação nenhuma, só queria ver porrada para poder chegar logo na luta principal. Aí, de repente, chegava lá a Ribriane, todo mundo reclamava. O contexto geral foi bom, a gente se animava, a gente conversava, a gente ia na rua e falava só sobre isso. Eu lembro, porra, quantas pessoas não entravam em contato comigo. Eu me lancei, galera, foi meu one hit. Muitos de vocês me conheceram por causa desse torneio, do Torneio do Poder. Nossa, eu sou extremamente agradecido nesse momento, né? Mas lá no Torneio das Trevas as interações eram perfeitas, ótimas. Elas davam sentido para cada lutador ali. Cada um tinha um passado, uma história, você via o passado e a história de cada um. E essa história precisava ser contada para dar sentido àquela luta. Como você vê, por exemplo, hoje em Bach, né? Bach lutador. Sempre que vai apresentar uma luta mostra o passado de cada um, então você fica hypado. Isso tinha no Torneio das Trevas. Agora tem só mais um ponto que eu preferi nem criar um tópico para isso, porque eu tenho certeza que todo mundo vai concordar comigo. Um torneio acontecendo num estádio, com as arquibancadas lotadas, é muito mais legal do que um torneio num ambiente vazio. O grito da torcida dá muita adrenalina. Qualquer um que já foi em qualquer arena esportiva sabe do que eu estou falando. E num torneio de animes não é diferente. Então o ambiente do Torneio das Trevas era muito mais legal do que o Torneio do Poder. Ah, Peter, mas é porque ficava em outra dimensão. E daí? Records of Ragnarab também acontece em uma outra dimensão, a gente tem plateia. Tem plateia, precisa de plateia. Então sim, galera, na minha opinião o Torneio das Trevas era um torneio melhor do que o Torneio do Poder, analisando o seu ponto de vista técnico, ok? Mas se você perguntar para mim, tirando toda essa parte técnica, tudo, qual que você gosta mais do coração, Peter? Torneio das Trevas também. Mais do que o Outro Poder, por mais que eu tenha sido, não, por mais que tenha sido meu One Hit aqui no canal. Porque o das Trevas eu tenho uma coisa mais nostálgica com isso, sabe? Aquela coisa sentimental, foi a minha primeira interação com o anime. Minha primeira interação com o anime foi antes, né? Foi com Speed Racer. Mas para mim aquilo não era nem anime, né? Então eu fiquei anos, décadas sem ver. E aí fui ver o Torneio das Trevas e me apaixonei por anime. Tanto é que eu não queria assistir nada que não fosse parecido com o Yoko Shou. Até que um dia um amigo meu falou assim, você quer um anime parecido com o Yoko Shou? E me sugeriu Bleach. E aí eu gostei pra caramba. E você parou pra pensar, tem relação também com a coisa sobrenatural. Enfim, concorda com a minha análise? Comenta aqui embaixo. Toca aqui, ativa o sininho, ó. Se inscreve aqui, ativa o sininho. E manda outra pergunta pra gente trazer também. Pergunta o que eu prefiro, pra gente trazer um vídeo. Isso é bom demais, galera. Que isso, esse bate-papo é bom demais. Tamo junto, até a próxima. Fui!